Salve, rapaziada! Beleza? Tudo bem? Gente, o vídeo de hoje é um pouquinho sério, gente. Não tô nada bem. Eu tô tentando gravar esse vídeo já faz dois dias, só que eu não tô conseguindo, gente. Eu já tentei gravar, só que eu comecei a chorar e eu falei assim, ah, não, vou ter que gravar assim mesmo. Gente, eu sei que vocês viram pelo título, é um vídeo muito triste, esse vídeo até é curto. Mas, gente, esse aqui vai ser o último vídeo do canal, eu tô muito triste. Eu não queria, gente, eu amo o canal, o canal é tudo pra minha vida. Mas por uma circunstância, eu vou ter que ir desistir do canal, vocês me perdoam, gente. Eu sei que tem muitas pessoas que gostam de mim, tem muito comentário, gente, que tem me motivado, sabe, a chegar até aqui. Só que, gente, tem muito haters, haters. Se for do Renato Garcia, se for do Analdinho, fica me xingando, sabe? Às vezes me entristece. Só que eu sei que os comentários das pessoas que gostam de mim, gente, tem me motivado, só que... Ai, gente, desculpa eu falar isso pra vocês, gente. Isso aqui, esse vai ser o último vídeo do canal. Às vezes depois eu volto a gravar, depois que eu me acalmar. Já que faz, igual eu falei pra vocês, faz mais de dois dias que eu tô tentando gravar esse vídeo. Porque eu não consigo. Gente, vocês me desculpem. Mas esse vídeo tem muito corte, porque eu não tô aguentando falar, mas esse é o último vídeo do canal, vocês me perdoem, gente. Obrigada por todo mundo que me ajudou até aqui. Eu não vou apagar o canal, o canal vai continuar, os vídeos também, gente. Só que não vou postar mais vídeos. Gente, me perdoem, gente, do fundo do meu coração. Mas é com muita tristeza, porque a coisa que eu mais amava na minha vida era esse canal, gente. Não que eu mais amava, que eu mais amo até hoje. A única coisa que sempre que eu ia dormir, eu acordava, às vezes triste, eu pensava, nossa, eu tenho um canal lá atrás de fakes. Eu, sabe, a única coisa que me levantava, gente, acordar de manhã, a única coisa que me dava um sorriso, gente, no meu rosto, era o meu canal. Na verdade, é, porque eu amo esse canal. É com muita tristeza, eu não sei como que eu vou viver. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei como que eu vou viver. A partir de hoje, eu sei o meu canal sem vocês. Ai, meu Deus do céu. Vocês me... Ai, eu não consigo nem falar. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, é muito triste. Ai, eu vou parar o vídeo por aqui, que eu não tô aguentando, mas vocês me perdoam do fundo do meu coração. Eu não queria estar fazendo esse vídeo. Todo mundo, gente, que falava que gostava de mim, muito obrigado, com muita tristeza, muito triste, duas coisas, por acabar com esse canal. Porque eu amo muito esse canal. era uma coisa que me mantém de pé até hoje. Eu sei que faz pouco tempo que eu dou com vocês. Eu acho que faz só quatro meses. Mas esses quatro meses mudou a minha vida. Foi uma coisa de verdade que começou na minha vida com esse canal. Vocês me perdoem? Gente, não, meu coração me perdoem. E outra coisa que me motivou também eram os comentários das pessoas que gostavam de mim. Porque, gente, eram tantos comentários bons, felizes, que falavam atrás de efeitos, eu gosto muito de você. Angélica, o seu vídeo é muito top. E, gente, eu vou ser meio feio em si, gente. Sério mesmo. Nossa, isso me levantava, gente. Tem coisa que dinheiro não compra. Alegria. Vocês são muito importantes pra mim. Eu nunca vou esquecer de vocês, porque se eu cheguei até aqui, gente, foi por causa de vocês. Gente, meu sonho era ter 30 mil inscritos. Eu sei que pro youtuber grande, 30 mil inscritos é pouco. Mas pra mim é muito, porque eu nunca cheguei, eu nunca sonhei em chegar onde que eu tô hoje. E eu agradeço vocês tudo que vocês fez comigo. Eu sei, vamos supor, um youtuber grande, igual o Enaldinho, o Renato Garcia. Tipo assim, ele tem milhões de inscritos, mas a felicidade, gente, de vocês pelos meus 30 mil inscritos é muito mais que ter milhões. A gente não precisa de ter muitos inscritos pra ser feliz. Eu, como vocês, com mais de 30 mil inscritos, gente, eu tô muito feliz, eu tô muito grata por estar chegando até aqui. Então, gente, eu muito obrigada por tudo que vocês fez na minha vida. Fez por mim, porque, igual eu falo pra vocês, a única coisa, coisa mais feliz que eu tenho, gente, nesse mundo. É o meu canal Primeiro Deus, amarece Deus. E em segundo, é o meu canal. Eu amo muito vocês, muito obrigada, gente, por vocês terem chegado até aqui, e por estar me ouvindo eu chorando, gente. Nossa, eu choro à toa. Eu amo vocês. Beijo, e eu nunca vou esquecer de botar o vídeo. Eu não vou apagar o canal, os vídeos vão ficar aqui, mas eu tô voltando postando mais vídeos, viu? E obrigado a todos, e me desculpe, porque eu fiz algumas pessoas tristes, igual que eu sei que vai estar, gente, me perdoa, sério mesmo, gente. Gente, eu sei que vocês vão me matar, só que eu vou trovar, eu trolei vocês de novo. Nossa, que bosta. Gente, eu tô até sem graça, gente, de falar que eu vou trovar, porque até eu acreditei, gente, eu chorei, gente, de verdade, gente, me perdoa. Gente, eu acho que você é a última trollagem do canal. É mentira! Não o último vídeo, eu tô trolando vocês, eu não vou desistir do canal, gente, vocês, agora, sério mesmo, vocês são a coisa mais importante pra mim, tirando Deus e tirando minha família, né, gente? Eu amo muito vocês do fundo do meu coração, sério mesmo, gente, eu não tô mentindo, vocês, eu prefiro ter vocês do que um milhão de reais, porque tem coisa que dinheiro não compra, mas vocês inscritos, eu amo vocês, não o canal, eu amo muito o canal, mas eu amo mais uns inscritos, gente, sério mesmo, aquela hora eu fiz uma trollagem, eu não vou desistir do canal, mas uma coisa que eu falei, sério, não foi tudo trollagem, que eu amo vocês do fundo do meu coração, esse canal foi uma coisa muito boa que aconteceu na minha vida, e vocês, gente, eu amo vocês, e esse vídeo é uma trollagem, eu trollei vocês de novo, eu sei que vocês vão me matar, gente, só que eu não fico triste, gente, eu quis fazer um vídeo pra interter vocês, e gente, desculpa, gente, eu fiquei tão sem graça, coloca esse vídeo com trollagem, que eu chorei de verdade, gente, eu acreditei, só que tem algumas coisinhas que eu falei, que foi sério mesmo, por isso que eu chorei, eu imaginei, sabe, igual eu falei pra vocês, tem muitos youtubers grandes, que tem um canal, milhões de inscritos, só que eu, gente, com 30 mil inscritos, 33, 34 mil inscritos, eu tô muito feliz, quando eu acordo de manhã, eu lembro que eu tenho o meu canal, eu lembro que eu tenho vocês, gente, eu fico muito feliz, nossa, gente, eu vou começar a chorar de novo, eu amo vocês, me perdoem, gente, do fundo do meu coração, por fazer essa trollagem, deixa eu ver se tá gravando, imagina, gente, não tá gravando, nem gravando, que uau, eu quero morrer de verdade, mas eu amo muito vocês, beijo meus amores no coração de vocês, e até no próximo vídeo, tchau! Tchau! Música 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 Música